Essa professora aposentada de 71 anos vive um misto de revolta e vergonha por ter caído no golpe do bilhete premiado. Esse tipo de golpe é antigo, mas continua fazendo vítimas, principalmente idosos, que são abordados pelos criminosos nas proximidades de bancos e casas lotéricas. A aposentada teve um prejuízo de 5 mil reais. Chegou a passar mal quando teve a certeza de que tinha sido enganada pelos bandidos. Meu Deus, me deu uma dor de cabeça, uma dor no peito do lado esquerdo. Falei, eu vou infartar. Eu nunca fui rodar. Falei, eles levaram meu dinheiro. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Vou passar o Natal sem nem um centavo. Essas imagens de câmeras de segurança de uma loja da região central de Trindade mostram boa parte da ação dos criminosos. Eram 9h38 da manhã quando a idosa estacionou o carro dela nesta rua. Veja que ela colocou a bolsa no capô do carro para pegar uma anotação. Enquanto ela procurava a anotação, um homem se aproximou. Usando botinas e demonstrando ser uma pessoa simples, ele pediu uma informação para a idosa e logo pegou o bilhete de uma loteria e a entregou para a aposentada. Pelo linguajar e jeito de se comportar, a vítima nem desconfiou que estava diante de um criminoso. Falou que ele era um analfabeto, que ele não sabia ler, não sabia escrever, que ele não tinha documentação, que ele morava na roça, que ele trabalhava com japonês e que ele tinha ganhado na loteria. Ele tinha ganhado na loteria. Enquanto o suposto ganhador da loteria conversava com a vítima, um outro homem, aparentando ter cerca de 60 anos de idade, passou próximo ao carro e se aproximou. A vítima nem imaginava, mas tudo ali já estava combinado. O homem que passava pela rua foi chamado e também informado de que estava diante de um ganhador da loteria. Era tudo um teatro para ganhar a confiança da vítima. O outro apareceu do nada. Falando o quê? Ele apareceu e falou assim, aí eu ia passando e eu ouvi mais ou menos o assunto de vocês aí. É, eu quero ver em que eu posso ajudar vocês aí. Eu sou fulano de tal, falou, eu sou Augusto e tal. É, aí, o que foi que aconteceu? Aí eu passei o bilhete para ele, falei, não, ele está me procurando o endereço aqui. Aí contei para ele, né, que ele tinha ganhado na loteria e tudo. Aí ele pegou e falou, não, peraí, eu vou ligar para um colega meu aqui na loteria aqui e nós vamos confirmar aqui os números que deu semana passada na loteria. A aposentada foi abordada pelos criminosos aqui nessa rua, na região central de Trindade. Essa rua dá acesso a essa outra aqui, conhecida como Beco dos Aflitos e que dá acesso à praça principal da cidade. A aposentada parou o carro dela bem perto de onde está esse carro aqui. Ela desceu, abriu a bolsa para pegar o nome da linha que ela iria comprar nessa loja de aviamentos que fica bem em frente. Enquanto ela estava aqui mexendo na bolsa, esse homem, aparentando ser uma pessoa humilde, simples, calçando botinas, se dizendo analfabeto e morador da roça, se aproximou e pediu ajuda para chegar até a casa lotérica. Chegou a dizer que estava com medo porque ele estava com um bilhete que teria sido premiado na loteria. Enquanto esse homem conversava com a aposentada, uma segunda pessoa, que faz parte da quadrilha, se aproximou. Fingindo não conhecer o primeiro homem que abordou a aposentada, ele se apresentou como sendo um empresário, dono de um posto de combustíveis de uma cidade que fica bem perto de Trindade. Ele acabou convencendo a idosa para que os dois pudessem ajudar o suposto ganhador da loteria a receber o prêmio. Foi aí que a idosa acabou sendo convencida a participar do golpe. As imagens mostram quando os dois homens, que fingiam não se conhecer, colocaram em prática mais uma parte do golpe. Fingindo querer ajudar, o segundo homem, que se aproximou da vítima, entregou a ela um bloco de papel e uma caneta e simulou que estava telefonando para um amigo, que seria dono de uma casa lotérica. Ele foi falando os números que teriam sido sorteados para que a vítima anotasse. Os números citados pelo criminoso eram os mesmos do bilhete que estava nas mãos do comparsa dele. Vítima e golpistas conversaram durante um bom tempo na calçada. Eles chegaram a se apoiar no carro dela. Durante a conversa, a vítima foi convencida a ajudar o suposto ganhador a receber o prêmio da loteria. O suposto ganhador pediu para o homem que chegou por último e a aposentada para que eles ajudassem a receber o prêmio, mas antes eles teriam que provar que tinham dinheiro e não precisavam de ficar com o prêmio da loteria. A vítima conta que ainda não conseguiu acreditar que foi envolvida nessa história. As imagens mostram que depois de uma longa conversa, a vítima acompanhou os dois homens para a esquina, onde foi convencida a ir na casa lotérica sacar os 5 mil reais. Foi a hora que ele nos levou lá para a Eugênio Jardim. Enquanto ele disse que ia sacar o dinheiro. Ele foi, demorou um pouquinho, de repente, ele voltou com uma bolsa azul grande, azul claro, com branco, cheia de nota de 100, amarrado na liguinha, e eu tive a impressão que tinha armas dentro porque a bolsa estava muito cheia. Não era possível ter tanto dinheiro daquele jeito. Aí ele mostrou que tinha dinheiro. Abriu, aí ele chegou, abriu a bolsa para mim e para o outro cara aqui, ó. Estou provando para vocês que eu não preciso do dinheiro dele. Falar, agora, a senhora tem que provar que a senhora também não precisa do dinheiro dele, que a senhora não vai dar o golpe nele. Foi a hora que ele pediu para mim na lotérica passar a calma. Depois de sacar os 5 mil reais na casa lotérica, a vítima retornou ao encontro do suposto ganhador da loteria. O golpe estava dando certo. Depois de mostrar os 5 mil reais para o homem, que fingia ser o ganhador da loteria, os criminosos pediram para que a vítima colocasse o dinheiro numa sacola igual a essa, onde também foi colocado o suposto bilhete premiado. Foi então que os golpistas pediram para a mulher anotar o endereço e o telefone de contato dela. O plano era se encontrar no dia seguinte para sacar o prêmio da loteria. E assim a aposentada receberia uma comissão por ter ajudado o suposto ganhador. Somente à noite, quando já estava em casa, é que a aposentada decidiu abrir a sacola e teve a certeza de que tinha caído no golpe do bilhete premiado. Quer saber uma coisa? Eu vou abrir essa bolsa para saber o que tem dentro dessa bolsa. Aí tinha o quê? Aí, eu custei da conta de desatar os nós. Estava cheio de nós. Cheio de nós. Quando eu abri, eu vi só bloco de vale. Então só à noite que a senhora teve a certeza que tinha caído um golpe. Só à noite que eu tive certeza. Na hora que eu peguei, eu notei que parecia que não era dinheiro. E parecia que não era dinheiro, Aloysio. Porque estava duro. E o dinheiro é mais mole. Mas eu fiquei com medo de dar o alarme. E eles me tacaram uma coranhada de revólver e me mataram ali mesmo. Então, ali mesmo a senhora já desconfiou, só que ficou com medo de eles agredirem a senhora. Eu fiquei com medo de eles me agredirem. Uma outra câmera mostrou o golpista que abordou a vítima. Esse é o momento em que ele passou em frente a uma loja. Ele é obeso, calvo e parece ter uma dificuldade para caminhar. O filho da vítima diz que ficou surpreso ao descobrir que a mãe tinha caído no golpe. Minha mãe não ia cair num golpe desse tão fácil. Então, eu até fiquei encabulado quando eu vi as imagens. Ela ficou parada com um carro e abriu a bolsa e a pessoa chegou nela e ela ficou natural, como ela é. Ela atendeu a pessoa, conversou com a pessoa e eu fiquei encabulado. Nunca pensei que a minha mãe caía num golpe desse. A aposentada registrou ocorrência na Polícia Civil. A delegada que investiga o caso diz que é comum idosos serem enganados por golpistas. Quase 90% das pessoas que são vítimas de estelionato têm mais de 60 anos. Principalmente aqui na nossa cidade de Trindade e região, os idosos têm sido os alvos principais desse tipo de criminoso pela facilidade que têm apresentado, de eles se apresentarem como vítimas, como presas desse tipo de criminoso que cria essa situação e induz eles a entrar nessa história e cair nesse tipo de golpe. Policiais civis de Trindade estão percorrendo ruas do centro da cidade em busca de mais imagens e informações para tentar identificar os golpistas. A delegada suspeita que eles não sejam da cidade. Esse tipo de crime só dá certo para os bandidos porque a vítima, de forma ingênua, colabora com os criminosos. A vítima, ela se sente induzida ali a praticar, a entrar naquela trama e muitas vezes ajudar aquele criminoso e acaba caindo no golpe. As vítimas, muitas, acabam ficando até com vergonha de procurar a polícia. Isso, muitas vezes, como eles são muito ardilosos, eles criam esse artifício que é o bilhete premiado para fazer com que a vítima entre na situação, entenda e acredite naquela história que está sendo contada e então preste ajuda àquele criminoso e acaba tendo um prejuízo. E a forma de prevenir o estelionato, unicamente a orientação, a polícia só pode fazer essa parte porque o crime do estelionato, ele depende de uma ação da vítima. A vítima não agindo, não executando o ato, ele não será lesado no seu patrimônio. A professora aposentada de Trindade acredita que dificilmente vai conseguir reaver os 5 mil reais levados pelos bandidos. Esse dinheiro era do 13º salário dela e já estava reservado para fazer um banheiro na casa. Planos que serão adiados por enquanto. Apesar da revolta e do prejuízo, a vítima diz que aprendeu uma lição. Porque agora em diante, eu não parto a mais ninguém. Meu filho ficou tão desesperado, queria vender meu carro, não quer que eu saia de carro mais. Meus meninos perderam a confiança em mim. Por causa da minha idade, acham que eu não posso dirigir mais. Aí eu fico envergonhada, oh Lord, de ter caído, de ser tão ingênuo igual eu fui. Cair num golpe desse, um golpe tão banal, tão banal.